Bem pessoal, eu estou aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo próspero, um ano novo de muita paz, muita saúde, muita alegria, muita fé, muito amor, porque sem amor é impossível agradar a Deus, é o que diz a palavra, não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor diz, sem amor é impossível agradar ao Senhor, que o Senhor encha o teu coração de amor, que o Espírito Santo de Deus renove as suas forças todos os dias da sua vida, que esse ano que se inicie, que está se iniciando, esse ano que está vindo aí, seja um ano, um ano diferente, um ano ao qual você possa falar, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor que ontem, melhor do que o ano passado, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer o teu querer, eu quero que o Senhor haja na minha vida segundo a tua vontade, o teu querer, não a minha vontade, Senhor, quero ser um novo homem, uma nova mulher, eu quero um coração para amar, perdoar, eu quero um coração fiel, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, amém? Feliz Natal e um ano novo abençoado a todos vocês, é o que eu desejo a todos, eu sou a cantora Silvia Torres e falo de Vila Velha Espírito Santo.